Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. Pois é, o vosso Podcast Política vem com várias novidades, com uma decoração nova, portanto temos aqui um cascola e temos ali uma bola, isto porque, enfim, isto para quem estiver no YouTube, para quem não estiver no YouTube, estiver apenas a ouvir no Spotify e Apple Podcasts, Apple Podcasts temos o problema, já vamos falar. Estou aqui com a estante, com o cascola pendurado do Mundial da Rússia, poderão ler ali Rússia 2018, que me foi dado por um ouvinte, o Diogo, em 2018, quando estava a assistir ao jogo de Portugal Marrocos na Fanzone do Almada Fórum e, portanto, ele reconheceu-me e fez questão que eu ficasse com o cascola e, portanto, foi um cascola que eu usei na altura para a série que eu fiz na altura do Mundial da Rússia 2018 e também na Liga das Nações de 2019. Portanto, este podcast, gradualmente, portanto, pontualmente, sim que é, não é gradualmente, mas sim pontualmente, fala sobre a seleção nacional, portanto, sobre o futebol, mas só apenas para esta parte, portanto, não há campeonato nacional, não se fala disso, como é óbvio, porque é política, mas isto porque eu disse isto no episódio passado. Ouçam isto. Estamos agora numa época em que a política regra geral lembrando um pouco mais e, portanto, há que seguir também um pouco aquilo que a nossa seleção faz, com que, então, a política fica mais calma. Diz que sim, Cláudio, diz que sim. Ora bem, então, isto, vou começar aqui pela questão da podcast. A podcast está com um problema em que, por exemplo, se vocês forem à procura, alguns, pessoal do iOS, se forem à procura de podcast, conversa no motor de busca, nem vos aparece, ou quando vos aparece, uns poderá aparecer atualizado, outros podem aparecer atualizado. Já tenho estado aqui com alguns ouvintes também no Instagram, portanto, sigam no Instagram para falarmos disto. Portanto, eu dizia, pá, então agora eu cheguei ao ponto de tirar 10 episódios, voltar a colocar os 10 episódios nas plataformas de áudio e o problema não continua, portanto, o problema continua. Portanto, o problema é mesmo ideia de podcast. Eu, inclusive, já entrei a contar com eles, não sei de dizer, pá, está com este problema, dizem, ah, estamos a tentar resolver a solução. Isto não é o único problema que está a ver com o podcast de conversa. Há outros podcasts que estes mesmos ouvintes ouvem e que não estão a funcionar também, ou que não lhes apareça as coisas. Portanto, os episódios continuam a sair, simplesmente depois não ficam disponíveis. Enfim, até lá, aquele pessoal que ouvia na podcast e que agora migrou para o YouTube ou para o Spotify. Enfim, fiquem por lá. Portanto, o conteúdo continua a sair na mesma, simplesmente é por aí. O YouTube, vamos lá carregar nesse botãozinho do like e no sininho que é para estarem ativas as notificações. Isto para vocês também estarem atentos àquilo que está a acontecer no Instagram. Pois é. Comprei este livro, que era um livro que fiquei perdido de amores por ele e continuo a estar, Woke. Este livro é escrito por alguém que não existe e é bastante interessante. Eu estou a fazer leituras em live deste livro. Já lemos 5 capítulos, faltam outros mais e, portanto, sigam no Instagram. Eu vou sempre colocar antecipadamente de que vou estar a fazer uma leitura sobre, e digo quase que são os capítulos, e, portanto, podem comprar. Há muitos que, inclusive, já compraram os livros. Portanto, é isto que é ser influenciador. Portanto, é dizer, eu comprei um livro, gostei imenso do livro e, portanto, fazer com que as outras pessoas vão comprar. Ainda bem que eu vos sugiro boas leituras e não sugiro leituras, Woke. Pessoal, curto poeta, coisas estranhas, politicamente, tal. Ora bem, é isto mesmo. Portanto, já sabem, vamos ter sempre, a cada ronda do Euro 2020, um episódio. Portanto, vão vir sempre convidados para falarmos, fazermos aqui uma leitura. E, portanto, esperemos que Portugal consiga ganhar também o campeonato. E vamos, então, falar sobre um dos temas do momento. O próximo será sobre o Fernandino. Portanto, já estou a avisar qual é que será o próximo episódio. Portanto, vejam bem a eficiência deste podcaster, que tanto vos gosta de vocês. E, portanto, eu sei que tenho estado um pouco ausente. Tem sido um pouco esse o discurso de 2021, sejamos honestos. Mas a questão é preparar campanhas eleitorais, preparar exames nacionais. coordenar outros projetos, como a criação de um think tank. Portanto, um dos sonhos que eu tinha, consegui concretizá-los. Portanto, criei um think tank, é o Polititank. E, portanto, também lá se grava um episódio. Portanto, se me quiserem ouvir a dose dupla com mais colegas meus de painel, vamos nisso. Portanto, eram pessoas também que faziam parte da Academia Política. E, por falar de pessoas da Academia Política, quero deixar aqui uma paravisação para a Beatriz Salafranca, que foi aluna na Academia Política do Podcast Conversa. E agora vai criar a juventude do PAN. Portanto, professor orgulhoso. Sem dúvida. Portanto, é isso. Sigam então o Polititank. Estamos a fazer publicações interessantes. Temos várias rubricas. Portanto, tenho gostado de partilhá-las no Instagram. Portanto, sigam. Vamos fazer uns eventos engraçados. Portanto, espero vocês nesse sentido. Vamos então, finalmente, agora sim, para o episódio propriamente dito, no que toca à parte do Pedradão e Silva. Portanto, quem é Pedradão e Silva? É a professora auxiliar do ISCTEM, portanto, uma folclada pública. Foi militante do Partido Socialista. Foi. Já não é. Foi secretário, na altura, fez parte do Secretariado Nacional do Eduardo Ferro de Ricos. Portanto, estamos a falar isto dos anos 90. E aquilo que nós temos, a princípio dos anos 2000, peço desculpa, anos 90-2000. E, portanto, outra coisa a destacar é que é um fervoroso benfiquista. E vamos reter esta parte, fervoroso, benfiquista, porque já vamos mais à frente falar sobre isto, que é sempre importante. E vamos ver porquê. Ora, aquilo que está em causa é ele ser comissário para a celebração dos 50 anos do 25 de Abril. E isto torna-se preocupante, sobretudo, quando juntamos esta notícia e outra notícia, que é que 37% dos portugueses são contra um regime autoritário. Portanto, porquê que é uma percentagem tão baixa quanto isso? Portanto, o que é que está a acontecer à nossa democracia, que está a desbater, em que temos pessoas que não se importam de ter uma figura autoritária a mandar nelas. Este era o tempo que nós tínhamos nos anos 20 e nos anos 30. Portanto, isto, para mim, é assustador como nós chegámos a esta parte. Simplesmente assustador. Portanto, temos de ter cuidado. Temos de tentar ver o que é que nós fizemos, onde é que nós erramos, qual foi o erro na viragem que nós tivemos para termos isto. E isto, obviamente, que é o sintoma, é também a doença daquilo que é a política do deixa-andar, a política dos egos, a política da manutenção do poder. Eu sei que eu, na Academia Política, vos ensinei que a política, ou o objetivo do jogo da política é a conquista e manutenção do poder, mas não se pode esgotar só nisto. Portanto, a política serve também para fazermos coisas proveitosas para a sociedade civil, para o nosso país, em última instância, para o mundo. Portanto, o que é que nós temos então? Temos então esta comissão que se vai perpetuar desde agora até 2026. Portanto, o que ultrapassa ainda mais dois anos daquilo que seria 2024. Portanto, a questão aqui prende-se pelo quê? E o próprio Pedro Dom e Silva fez questão de ir à TVI explicar isto, e, portanto, foi uma entrevista que eu julgo que seja esclarecedora, mas eu também vou explicar-me um pouco como é que funcionam estas comissões, porque ainda não fui comissário de nenhuma, mas já trabalhei algumas comissões deste tipo de eventos, e, portanto, isto não é tão fácil quanto alguns possam querer parecer. E, portanto, custa dinheiro? Custa, sim, é verdade. Mas a questão é que a pessoa vai ter que largar o seu trabalho para fazer isto. E, portanto, é o caso de Pedro Dom e Silva, vai largar o seu trabalho na faculdade para se dedicar a isto. Portanto, quando vejo pessoas do espectro do PSD e da IL todos enfurecidos de que isto está tudo errado e isto não pode ser assim, vamos ser um bocadinho mais honestos nas coisas e não vamos ser tão caça-voto quanto isso, porque isto, para mim, é o populismo do bem, por assim dizer. Eu, quem que é Pedro Dom e Silva, estávamos então a dizer, pessoalmente, já tive umas quantas vezes com ele. É um professor, vamos dizer, que está na média, portanto, não acho nem muito espetacular, nem muito horrível. Pessoa super afável, super tranquila, portanto, nunca tivemos nenhum tipo de grande embate, por assim dizer, mas não é um bom comunicador. E, portanto, isto vai atrapalhar um pouco, e isso viu-se na própria entrevista, em que o principal problema que ele tem, que é ser um fervoroso adepto do Benfica, no que toca ao comentário, e aqui o fervoroso, eu não estou a dizer, é um hooligan e que tira a camisa ou a camisola no estádio e está ali a gritar, não é isso, mas simplesmente é alguém que presta serviço a falar sobre o Benfica. Portanto, sabemos quem é que também começou a pôr as lindas, o André Ventura. Portanto, não é alguém que eu tenha, assim, uma grande estima, uma grande consideração por tal, mas tenho o meu respeito institucional, como se costuma dizer, e, portanto, não tenho nada a apontar contra a pessoa em causa. O dinheiro, vamos lá ver, são 4 mil e tal euros brutos, e isso líquidos, andará ali à volta dos 2 mil e qualquer coisa, 2 mil e qualquer coisa quase 3 mil, ou 3 mil e pouco, não muito mais do que isso. E, portanto, em alguns dos casos, quem aceita esta comissão, por vezes, até fica a perder dinheiro. Já tive uma pessoa que aceitou uma vez ser comissária, ser o diretor-geral, não é? E, portanto, que ganhava à volta dos 6, 7 mil euros e passou a ganhar os 3 mil e poucos euros, 3 mil e poucos. Portanto, não é assim uma coisa tão fantástica quanto isso. A questão do motorista, uau, o motorista! A questão é que o motorista é o motorista do projeto. Significa que, se algum dos funcionários, se alguma das pessoas que está na equipa precisar de se deslocar de emergência de um ponto para o outro, ou ser levado de um lado para o outro, pode usufruir-lo. E, portanto, as coisas são assim. Assim como também podem ser transmitadas as coisas. O número de pessoas podem ser 11 ou 12, no máximo. Portanto, 3 especialistas, um secretário pessoal, e, portanto, por aí vai. Mas está fixado nos estatutos, então, que são 11 ou 12. 11 ou 12, que vão muito longe, ou ficam muito atrás, daquilo que foram os 72 membros da Comissão dos Descobrimentos, que nós tivemos nos anos 90. Portanto, aí é que era gastar pastel com fartura. E aí todos eles tinham um salário. O que eu acho, pois, piada, é ouvir pessoas estúpidas de internet, como é o caso do João Tilly, que diz, isto vai ser um milhão e meio de euros. Enfim, o João Tilly nunca, tem alguns ouvintes meus que dizem que acham piada de ouvi-lo, eu nunca achei piada nenhuma ao João Tilly, acho que aquilo é um poço de desinformação, como outro qualquer, mas pronto, depois são pessoas que acham que sabem tudo, na verdade não sabem rigorosamente nada, e portanto, nem contas de merceiro sabem fazer, e portanto, enfim, estrapulam logo, neste caso, quase que quadripilcaram as coisas, portanto, enfim, vale o que vale, e portanto, olha, estudem, que é aquilo que eu costumo dizer, para perceberem quem é que realmente vos dá a informação correta e quem é que não vos dá. Qual é que é então a função desta comissão? Vamos lá. Portanto, já expliquei toda esta parte, aquilo que é necessário fazer, portanto, e ele próprio também já explicou, é que, por exemplo, para eles, vai-se marcar 1962 como uma elevação por parte dos estudantes, conduzida por Jorge Sampaio, e portanto, aí ser a primeira afronta ao Estado Novo. E vai terminar, então, com aquilo que é a Constituição de 1976 e com as presenciais autárquicas e legislativas a serem feitas, e portanto, Portugal finalmente atingiu, então, aí a plenitude da democracia. Porque, tal como uma vez eu fiz na altura uma conferência na Faculdade de Letras, foi muito engraçado, porque o pessoal não gostou muito, que eu disse, isto foi logo em 2014, e portanto, eu pus 40 anos de revolução, não, 41 anos de revolução, 40 de democracia. Pois é. E isto eu pus pelo facto da Constituição, portanto, pelo facto de a nossa Constituição ter começado o processo em 75 e só em 76 estar a Constituição pronta e, portanto, estar em funcionamento. portanto, foi este o percurso que eu fiz na altura e, como devem dizer isto, uma Faculdade Comunista como era e continua a ser e agora com mais bloquistas lá. Como é a Faculdade de Letras, obviamente que andaram a rasgar papéis, a rasgar os cartazes, mas, como eu tinha mais dinheiro do que eles, voltava a imprimir cartazes e, portanto, colava-os onde estavam os outros e, portanto, se acabavam por perceber que o capital vence. Estratégia simples. Portanto, esta comissão vai fazer vários tipos de eventos a começar neste e a terminar, então, nesta plenitude. Ora, o que é que isto vai-se fazer? Vão ser feitos vários eventos paralelos, portanto, não pensem que isto é organizar os desfiles da Avenida da Liberdade, não é, nem tão pouco que é apenas a questão de ficar apenas a festa pela Assembleia da República, não é. A ideia aqui vai ser fazer todo um percurso de exposições, invocações, livros, tudo isso a ser desempenhado. Ou seja, aquilo que se pretende fazer é realmente um levantamento histórico daquilo que é toda a percepção que os portugueses têm destes 50 anos de democracia. Portanto, vai ser feito um trabalho histórico nessa parte, aviso já, se pensam que eu estou nessa comissão e estou a falar disto, não, não estou nessa comissão, e, portanto, é isto que se costuma fazer. Em outras, já estive e este foi todo o procedimento. Ou seja, faz-se um trabalho histórico, faz-se um trabalho desde esse momento histórico até aos dias da dita exposição e, portanto, aí conseguimos, então, ter uma grande narrativa e aí que são criadas publicações e, portanto, as pessoas têm que ser pagas pelo trabalho que fazem, as pessoas têm que também ser pagas para imprimir os livros e, portanto, há toda essa parte que fica para um espólio comum. Portanto, é isto que fica, é isto que se pretende de uma comissão e, portanto, quando o pessoal goza com o Pedro Dão e Silva, o comissário, eu percebo que o dinheiro possa chocar e eu percebo tudo isso. E isto, para mim, prende-se com uma questão que é o facto de ele ser o do Benfica. Ora, isto foi lançado ao Alvaroço onde? Porto Canal, a televisão do Futebol Clube de Porto. E, portanto, isto não é ao acaso, portanto, quer-se derrubar uma personagem que é de um clube contrário e, portanto, vai-se atacar dessa forma. Reparem que isto não surgiu por nenhuma investigação TVI, RTP ou SIC. Portanto, as coisas são desta via que nós também temos que ter em linha de conta. Nada, nada no que toca à parte da comunicação é isenta ou carece de qualquer tipo de bálsamo que santifica a informação e, portanto, só porque o jornalista diz é porque é verdade, é porque é maravilhoso. Portanto, e nós vimos o tom com que o próprio Pivô também falava, percebe-se que é uma coisa muito à CMTV, portanto, que descredibiliza as coisas. Portanto, a mim, pessoalmente, isto não me choca. Portanto, que podem ser mais tachos, não vejo isto como tachos, porque eu vejo isto mesmo como é um serviço para todos, portanto, as coisas têm que ser bem feitas e, portanto, eu prefiro que seja mil vezes o Pedro Dão e Silva que é um professor que tenha alguém que tenha uma parte pedagógica incluída, alguém que sabe como é que funciona o mundo da televisão, da rádio e dos jornais e, portanto, que não seja alguém como é a diretora do Museu do Aljub e, portanto, da resistência, como a Rita Rato que vai para o cargo, não tem nenhuma formação em História e não sabia o que é que eram os gulagos. Mas pronto, mas depois é a diretora de um museu que foi uma prisão política e depois vem cá a Svetlana da Bielorússia e diz que não tem agenda para receber a líder da oposição ao regime Bielorússia que é apoiado pelo Partido Comunista Português. É isto. Portanto, porque, Pedro Adão e Silva, depois há muito este discurso de que isto é um prémio por aquilo que Adão e Silva muitas vezes diz no seu comentário, ele fala no outro lado do programa na RTP3 e, portanto, quem realmente ouve, e eu às vezes perco algum do meu tempo a ver aquilo ou às vezes estou a trabalhar e, portanto, tem a televisão como barulho de fundo a funcionar, percebe que ele, enfim, aquilo que ele tem que dizer bem do PS diz mas ele tiver que criticar, critiquem, portanto, ainda é esta semana. Portanto, na própria semana em que ele é posto num pedestral pelo governo, ele próprio faz uma crítica dura ao Partido Socialista. Portanto, vão lá ver, não vou dar aqui a papinha toda, vão lá, vejam o que seja. Portanto, isto é uma, isto é um, inclusive, será um trabalho que possivelmente o António Costa nem sequer verá, no sentido de que vamos ter eleições, portanto, podemos imaginar que o António Costa perde, mas o Marcelo Belsouza continua a ser o mesmo Presidente. Portanto, ele frisou também o facto de haver esse salvo guarda de ele estar com o Presidente da República, portanto, o Presidente da República estar ali com um compromisso também. O que é bom, porque às vezes existe isso, existe, claro que existem animações políticas que são mesmo para perpetuar os boys, mas isso também o Pedro Passos Coelho fez para o pessoal da Segurança Social, portanto, à última da hora, renovou-lhes o contrato por mais uns tempos, portanto, não pensem, não pensem que isto é apenas os socialistas, agora os socialistas também são os maus da fita por todo o lado. não podemos ter uma visão da política manicaísta, porque nem tudo o que há à esquerda é mau, nem tudo o que há à direita é bom, da mesma forma que nem tudo o que há à esquerda é bom e nem tudo o que há à direita é mau. Portanto, nós temos que parar um bocadinho de sermos manicaístas e de sermos sadomasoquistas também, de gostarmos de ver os outros sofrer, de isso nos dar prazer e de nós estarmos mais preocupados em tirar dividendos políticos disso do que propriamente fazer algo de benefício ou de benéfico para a sociedade. Portanto, isto não pode ser assim, isto para mim não é política. A política para mim é o debate das ideias, é eu mostrar que a minha ideia é melhor que a tua e, portanto, não há nada mais nobre que a política para fazer isso. Portanto, honrem a política aqueles que andam, aqueles que aspiram a ser alguma coisa na política, honrem também a política porque precisamos, vamos ter que convencer os outros a juntar-se aos 37%, porque isto realmente está mesmo muito mal. Portanto, espero e desejo que Pedro D. e Silvio faça um bom trabalho, portanto, que consiga criar aqui uma boa comissão, que a comissão seja bem desempenhada, que ela tenha um bom trabalho de investigação e que seja realmente um trabalho de investigação que ponha o dedo na ferida em relação a tudo. E ele próprio também já disse que vai falar sobre o Vizinho de Novembro. Portanto, finalmente que temos alguém, mas supostamente é alguém que é só para o próprio Partido Socialista e só funciona para a esquerda, mas finalmente vamos ter alguém que fala de 25 de Abril e fala sem pudor, sem medo nenhum, do 25 de Novembro. Finalmente! E portanto, as coisas estão assim. Ele disse também que se vai aconselhar junto do Presidente Ramalho de Anjos, continua a ser, para mim foi o melhor Presidente que Portugal alguma vez teve e portanto, agrada-me isso. Portanto, acho que há aqui uma postura por parte do Pedro e Silva de querer fazer um bom trabalho. Pareceu-me no discurso dele. Todavia, continuem a falar na Sport TV. Eu acho que quando se ocupam estes lugares vai ter que se começar a ter um pouco de cuidado porque, enfim, lá está. A dama de César, a mulher de César não basta parecer séria, tem que ser séria também. Portanto, isto é algo que é importante nós olharmos porque senão, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer taberneiro pode ser, pode ocupar estes cargos e depois o trabalho não fica bem feito. Lá está. Porque é este tipo de coisas que nós temos que fazer sempre um trabalho de salvaguarda da nossa pessoa. E, portanto, evitar que haja críticas contra nós de forma infantil, de forma sem lógica. Ok? Portanto, caros ouvintes, ficamos então assim. Obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam então de subscrever, partilhar e deixar de achar as 5 estrelas na Apple Podcast que eles conseguirem ter acesso a Apple Podcast e, portanto, vemos no próximo episódio ou então, já sabem, vemos no Instagram para as leituras deste livrinho. Portanto, obrigado por terem desse lado. Como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, tenham boas leituras e, já agora, boas comissões de trabalho. Um abraço.